Chega de controle velho, cara o controle funcionava mano, colega, eu tô com dó Você precisa de um Fly Digi, Gitter Wolf, a versão feita Sente o drama, o cheirinho, a beleza de um controle novo, cara esse aqui é bonito Funciona lindão no Nintendo Switch, tem sensor de movimento Ele é tão doido que ativa o sensor de movimento pra qualquer tipo de jogo que você queira jogar Fica muito melhor jogar assim Aqui no aplicativo dele eu consigo fazer um tanto de alteração na configuração Inclusive essa parada do sensor de movimento que agora eu vou configurar pra jogar num jogo de corrida Que agora eu consigo jogar com sensor de movimento um jogo que nem tem isso como configuração principal Cara, essa aqui é a função mais legal que esse controle tem disparado E o linkzinho dessa maravilha aqui tá na lojinha do meu perfil no comentário fixado Segue nós aí pra mais tecnologia aleatória e testes insanos